Desculpe, eu não tinha visto que o senador estava na... Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, trago nessa tarde, mais uma vez, para o debate, para a discussão, a questão das nossas rodovias no estado de Rondônia. Nós iniciamos um trabalho há muito tempo para o asfaltamento da BR-429. Uma rodovia importante que liga o centro do estado, o Presidente Médici, à Costa Marques, que é divisa com a Bolívia. Passa por vários municípios, municípios todos com uma grande produção agrícola, pecuária, ou seja, uma área importantíssima para a economia do nosso estado de Rondônia. Em 2009, iniciou o asfaltamento dessa rodovia, que é, eu diria, a segunda maior ou mais importante rodovia do estado de Rondônia. Nós temos a 364, a 429 e a 425. Só que o DENIT fez, iniciou essa obra de asfaltamento da 429, sem licitar, sem o projeto das pontes. Ou seja, mais de 15, quase 20, entre pontes, pontilhões, não fizeram parte do processo licitatório. Ou seja, se fez a obra, iniciou-se o asfaltamento, já está praticamente pronto o asfalto, faltando alguns trechos, e não fizeram o projeto das pontes. Ou seja, não tem ponte, só temos a rodovia. E também, faltando as travessias urbanas da cidade de São Miguel do Guaporé. Um trabalho enorme da bancada federal, em especial o senador Raup, que, junto com a deputada Marinha, também fizeram um grande esforço para levar o recurso para essa obra. e na hora de executar, uma falha enorme do DENIT, senador Raup. Não temos o projeto das pontes e não tem a execução das travessias urbanas da cidade de São Miguel do Guaporé. Foi refeito, foram refeitos os projetos das pontes, foi refeito a licitação, dia 4 de maio, se não me falha a memória, foi concluído o processo licitatório e, até agora, não iniciou as obras, não iniciaram as obras. 4 de maio, ou seja, aquilo que nós vimos acontecer na BR-364, onde houve licitação, homologação, ordem de serviço, não iniciaram, tivemos nós que faziam a pressão um pouco mais forte para que iniciasse o trabalho. Agora acontece a mesma coisa na 429. Essa semana, a população de São Miguel resolveu trancar a BR, trancar a estrada, interromper o trânsito entre São Miguel a Presidente Métis e São Miguel a Costa Marques, em função da falta da estada, da empreiteira para iniciar essa obra, que é da maior importância. Portanto, eu quero colocar aqui, senhoras e senadores, a nossa preocupação. Eu entendo que é legítimo o descontentamento da população de São Miguel, assim como nós, estamos indignados também pela falta de ação do DENIT, pela falta de ação das empresas que ganharam a licitação. Eles ganham a licitação, senador, e não executam a obra. Ficam com o processo embaixo do braço, esperando acontecer. Isso aconteceu na 3-64, está acontecendo de novo na 4-29 e também na 4-25. Aliás, o nosso DENIT, no que pese a atuação do general Frasch, de toda a sua equipe, nós estamos tendo um problema técnico no DENIT. Há pouco, nós tivemos uma greve que paralisou o serviço do DENIT. Houve um esforço concentrado, começou a andar os trabalhos internamente do DENIT. Agora, parou a greve, os técnicos voltaram. Voltaram, mas não para trabalhar. Voltaram para paralisar de uma vez o DENIT. E o DENIT está completamente paralisado. É uma situação delicada para todos nós. Nós precisamos das estradas e as coisas não acontecem. Ouço com prazer o senador Raup. O nome do senador Assírio Guilherme, a Excelência aborda um tema palpitante no estado de Rondônia, que são as nossas rodovias, as nossas BRs. Nesse caso da 4-29, 95% ou mais do serviço já foi feito. Mas, infelizmente, esses 5% que não foi feito, está denegrindo a imagem do DENIT, das empresas, que são grandes empresas, a Mendes Júnior e a Fidens, que presta serviço no Brasil inteiro. Houve falha, vocês têm razão, houve falha do DENIT, houve falha das empresas. Estão tentando corrigir. Acho que agora, em 60 dias, as empresas estão se propondo a concluir a travessia de São Miguel e alguns pequenos trechos que ainda faltam na BR-4. Vai ficar o encabeçamento das pontes. E as pontes já foram licitadas também e agora estão com acampamento já em São Miguel, a empresa que vai construir as pontes, e o prazo é um ano e meio para concluir as pontes. Aí fica 100% da BR-429 concluída. 425 também, vocês sabem, que está num processo de contratação, de ordem de serviço, que deve acontecer em breve, mas demorou muito. E a greve do DENIT, que a V. Exª coloca, foi um impeditivo muito grande para que pudesse ter avançado um pouco mais e perdemos no mínimo 60 dias de verão, para nós lá no Norte é significativo, é muito importante o verão. Então, espero que agora, com essa pressão aqui da nossa bancada, da Comissão de Infraestrutura, da população que fechou a BR, já deu o recado, ficou um dia e meio a BR fechada, espero que agora eles acordem e resolvam o problema de uma vez por todas. Parabéns, V. Exª. Obrigado pelo tempo. V. Exª. Me concede uma parte? Um prazer, senador. Meu senador, na verdade, nós três somos de uma região em que o tempo determina as coisas. Se na Amazônia, na pré-Amazônia, não trabalhava na seca, nas águas também não o faz. A verdade é que nós estamos ali numa situação de dificuldade há dezenas e dezenas de anos. E o governo até hoje não entendeu, os governos de uma forma geral, não é esse, de que se não aproveitar a seca nas águas, não faz. Mato Grosso é um estado que é um dos mais prejudicados nessa situação toda, porque nós estamos lá dependendo da 163 e já há mais de dois anos que era para ter terminado essa estrada, mais de 20 empreiteiros pegaram aquela concorrência e até agora nós estamos ilhados de Mato Grosso. Quem produz em Mato Grosso e em Rondônia, produz em qualquer parte do mundo, porque as dificuldades nossas são maiores em qualquer parte. Nós estamos longe de tudo e, portanto, dificuldades nossas são maiores que as dos outros. Mas nós ficamos aí na situação, sabemos fazer tudo nesse estado, mas não sabemos fazer a ineficiência dos órgãos públicos, resolver essa ineficiência, não sabemos. Nós sabemos plantar, sabemos colher, dar porteira para dentro, se faz tudo. Os empresários produzem o que podem na sua capacidade técnica, mas as condições logísticas nos atrapalham a fazer o melhor. Nós também estamos sofrendo, em Mato Grosso, principalmente Mato Grosso Norte, nós estamos sofrendo todas as circunstâncias devido à falta de planejamento, a falta de tomar decisão na hora certa e a falta de se colocar os recursos necessários na hora certa para as obras importantes e prioritárias para esse Brasil. Congratulo com a vossa excelência por esse pronunciamento, que eu tenho certeza que nobrece o seu estado e o seu povo. Muito obrigado, senador, pela sua parte. Peço mais dois minutos, senhora Presidente, para mim concluir. Obrigado.